Vamos mais uma. Quando você fala assim, eu sinto que você não... Mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso. Se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso. Não com a vida inocente. Tem que manter a qualidade, fala. Que dia foi esse? Não tô lembrado, não. Corta. 3, 2, 1... A rainha do pop vai ter sua vida retratada nas telonas. E não é só a Madonna que vai ganhar filme não, viu? O encanador mais famoso dos videogames também terá uma nova versão para a sétima arte. The Walking Dead chegará ao fim muito em breve. Mas spin-offs da série já estão confirmados. Amantes da cultura pop, o seu noticiário sobre cinema, games, séries e animes já começou. Fique ligado no Ned Meep. Aqui o entretenimento é no grau certo. E aí galera Ned, tudo bem com vocês? O game Prince of Persia, que eu tenho certeza que você jogou na sua infância, vai ganhar um remake, um reboot, de um dos jogos mais famosos da franquia, Sands of Time. Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction, but I have seen the face of time, and I can tell you, they are wrong. Inside the hourglass is a marvel no living man has ever seen. Only the dagger can unlock the Sands of Time. No! Stop! No! Father! I saw my father turn to sand. You cannot defeat this enemy. The Sands will consume everything. Come with me then. But I warn you, I move pretty fast. You'd better keep up. Prince! The dagger! It can turn back time! Give me the dagger! Never! I brought this on us. You are free. You are free. Ah! Ah! E outro game da Ubisoft também vem aí, mas dessa vez, ó, é game inédito. Tem um novo capítulo da franquia Assassin's Creed chegando. Eles não têm coração. São bárbaros sem fé. Assassinos que matam sem nenhum critério. Eles profanaram as terras sagradas da Inglaterra, terras que nunca irão proteger, nunca irão amar. Chegou o momento de falar com eles em uma língua que irão entender. Chegou o momento de falar com ele. Escudos! Escudos! Escudo! Escudos! Escudo! 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 A CIDADE NO BRASIL O Jim está ao nosso lado! E a Rainha do Pop vai aparecer novamente nas telonas, mas dessa vez não é interpretando nenhuma personagem. A Madonna vai cuidar da própria biografia. A cinebiografia de Madonna mostrará como a artista cresceu até se tornar a tão querida Rainha do Pop. No filme devemos vê-la interagindo com diversos artistas influentes de Nova York, que de alguma forma a inspiraram. A cantora já avisou que não será um filme musical, mas que as suas canções aparecerão de alguma forma no longa. Sucessos como Like a Verge devem marcar presença. A autobiografia cinematográfica de Madonna é um projeto da Universal Pictures. O roteiro vem sendo preparado por Madonna ao lado de Diabo Claude, roteirista do premiado Juno. A produção é de M. Pascual. O projeto ainda não tem data de estreia definida. A Nintendo oficializou o lançamento do filme do Mario Bros. para 2022. O longa que deve misturar live action com a animação, assim como foi com o Sonic, contará com supervisão do co-criador do personagem, o Shigeru Miyamoto. Não, mas basicamente é isso. Inimigos na frente, blocos em cima, e quebrando esses blocos você ganha moedas. Mas calma, tem flores mágicas nesses blocos. Essas flores são... Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Você acha que explodindo as coisas assim vai conseguir salvar a princesa do castelo? Você quer o jogo pra você? Enfia do cu! Vale lembrar que essa não é a primeira adaptação do jogo para as telonas. Em 1993, Bob Hoskins e John Leguizamo viveram Mario e Luigi, respectivamente, em um live action bastante criticado por público e crítica. Bom, a gente espera que dessa vez o filme tenha o respeito e o carinho que o encanador italiano merece, né? Mamma mia! Depois que a história ficou um pouco arrastada e a audiência até sofreu com isso, parece que The Walking Dead finalmente vai chegar ao seu fim. Mas olha só, é só na décima primeira temporada. Everybody down! Down! Get down! Com previsão de estreia para o final de 2021, a décima primeira temporada de The Walking Dead não será necessariamente uma despedida do mundo pós-apocalipse zumbi. A AMC divulgou que está desenvolvendo dois derivados, um deles focado justamente nos personagens Daryl e Carol. A outra produção se chamará Tales of The Walking Dead e desenvolverá a história de personagens antigos e novos em episódios individuais, expandindo suas mitologias e apresentando fatos curiosos do passado. Vale lembrar que além destes projetos inéditos, a AMC segue com outros dois derivados deste mesmo universo. Fear The Walking Dead, que se encaminha para a sua sexta temporada, e o novo World Beyond, que estreia ainda neste ano. E assim como The Walking Dead, o Nerd Milp dessa semana se despede, mas ó, já vou te fazer um convite, porque semana que vem, sábado de Halloween, tem um programa especial aqui no Tela 2. A gente vai te explicar, te dar algumas dicas de como perder o medo dos filmes de terror. Não se esquecem, semana que vem, sábado 31 de outubro, tem Nerd Milp especial de Halloween. Eu te espero, hein? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL